Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Matavinha Botoquinha chegou meu Deus do céu Que delícia rapaz Comprou a moto, tirou da concessionária, vamos rodar certo? Negativo, vamos ler o manual Cara, muita gente se esquece de ler o manual de qualquer moto Qualquer coisa que se compra, tem que ler o manual Ninguém nunca é fodão, sabe tudo não No manual você aprende muita coisa, principalmente sobre a moto Informações importantes Pra depois você ir nos fora e ficar postando bobagem Quantos quilômetros troca o alho da moto? Aí eu troco de mil e mil Aí eu troco cada 500 quilômetros pra manter o motor novinho Porque o alho é barato Pelo amor de Deus, passa vergonha Não Eu mesmo gosto de instalar meus acessórios Porque você cria uma intimidade com a moto ali No momento de Emergência, numa viagem por exemplo Você sabe como agir da maneira mais rápida E eficiente Não precisa ficar quebrando a cabeça Ou então mesmo quebrar a moto Tentando tirar a carenagem Outra coisa que você não quis aprender em casa Outra coisa que você acaba descobrindo muita coisa Por exemplo, onde é que dá a boca de combustível Ou onde tem o replicador Essas coisas Sempre antes de você comprar a moto Procure estudar tudo sobre a moto Vai nos fóruns, vai no Youtube Fóruns é muito bom pra essas coisas Principalmente você ver que os usuários estão postando A respeito dos pontos negativos da moto Os problemas que ela está dando Toda moto tem seus problemas E essa não é diferente Até quando você chega em casa Você aproveita e dá uma olhada Nesses possíveis defeitinhos Que a moto tem Eu mesmo gosto de fazer minha instalação elétrica Para me conhecer melhor ali Cada detalhe da moto Não que eu saiba tudo Eu não sou especialista em mecânica Em motos Mas eu gosto de mexer Para aprender mesmo Claro que eu não vou abrir o motor da vida Não tenho nenhuma noção disso Elétrica também eu sei o básico Mas esse básico a gente tem que saber Ele fica apagando o mico Ele tem que ficar parado na estrada Por pouca coisa Conheço gente que não sabe trocar um pneu de carro Eu acho isso vergonoso É um absurdo o negócio desse O cara que não sabe tirar um parafuso de uma moto Uma molinha que caiu Ele não dá como te colocar Eu acho isso um fim do mundo Como é que aconteceu nessa viagem? Elétrica da moto você usa o mínimo possível E sempre no fuzil Pite isolante líquido Tem um produto que eu acho que É um milagre da engenharia química Que fizeram até hoje Não vi produto mais louco Igual esse aqui Porque gambiarra Ela vai dar problema Um dia ela vai dar problema E vai por mim Ela vai dar problema Na pior situação que você precisar E não se apega a preguiça não Vai no Youtube E digita lá Como usar o multímetro Como achar o pós-chave da moto Como tirar a carenagem Uma outra coisa que eu sugiro Quando você pegar a moto concessionária E trazer para sua casa É dar um banho na moto Com WD-40 Ela ajuda a proteger contra ferrugem Oxidação Expulsa a umidade Protege ali e tal É bem interessante esse produto Viu? Tchau 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 Tchau